Pobre amor de Aloísio de Azevedo? Calcula, minha amiga, que tortura, amo-te muito e muito, e todavia preferir a morrer, a ver-te um dia, merecer o label de esposa impura. Que te não enterneça esta loucura, que te não mova nunca esta agonia, que eu muito sofra porque é escasta e pura, que se o não fores, quanto eu sofreria. Ah, quanto eu sofreria se alegrasses com teus beijos de amor, meus lábios tristes, com teus beijos de amor às minhas faces. Persiste na moral em que persistes, ah, quanto eu sofreria se pecasses, mas quanto sofro mais porque resistes.